Então, voltei com as beterrabas já todas picadas, em quadradinhos, não muito pequenos, nem muito fino, nem muito grosso. Então, eu coloco uma porção de, aqui meu vidro já servido, tá meio morno, mas já dá pra segurar. E aqui, nós estamos de manhã, os meninos estão trabalhando, enquanto eu faço as coisas de cozinha. Uma coisa que eu uso sempre é açúcar, é um segredinho. Os outros ingredientes, eu vou aproveitar, sal, cebola, alho, dente grande, orégano e louro. E a minha solução pra conserva é, aqui tem um copo e meio pequeno, daqueles copos americanos, de vinagre branco. Então, é uma parte de vinagre e duas de água. Uma de vinagre e duas de água. Tem pessoas que não gostam de cebola, mas como aqui em casa todo mundo gosta, Então, eu vou fazendo as camadinhas. Açúcar. Sal. Cebola. Alho, eu até procuro colocar o alho na beiradinha, pra ficar mais bonitinho. Alho. Orégano. Já posso colocar a minha folha de louro, porque ela vai ficar aqui na beirada. Ó. E vamos terminar com outra camada. Camada de beterraba. Ajeita. Ajeita. Vou pegar o máximo de espaço. E novamente. Açúcar. Sal. Cebola. O sal, eu ponho, não ponho muito. Isso é a vontade também, né? A gosto. Porque aqui em casa, gente, a nossa comida é quase sem sal. E eu coloquei isso aqui, porque precisa do sal pra conservar. Pra não perder. E eu costumo colocar também a pimenta calabresa. Que é aquela pimentinha fininha, vermelhinha. Mas, como eu estou fazendo pras crianças também, aqui, essa pimentinha. As crianças não gostam de pimenta. Então, pra que elas comam, eu não coloco. Falta o orégano nesse, nessa camada. E o louro já foi, não precisa pôr outro, porque ele é muito forte. E vamos pra outra camada de beterraba. Fica uma delícia, gente. E se fizer, e ferver depois, o vidro pronto já, e fazer uma fervura nele. Coloca uns panos por baixo da panela, com água. Põe a água até aqui, né? Até aqui. Tem pessoas que cobrem o vidro com água, mas se você puser até aqui, dá certo. E coloca o pano, pra não chacoalhar, né? Na panela, e correr o risco de quebrar. Se tiver dois, três vidros, então coloca um pano de prata em volta também. E deixa ferver uns três minutinhos. Depois que ferver, ponto três minutinhos e tira. E depois, na hora que você tirar com o pano, com o maior cuidado, tampa mais uma vez. Força a tampa mais uma vez. Porque ela vai soltar o ar e vai dar pressão. E aí ele tira todo o ar, fica no vácuo e dura muito tempo. Bom, então aqui eu vou finalizar com o orégano. Tá bem bonito. E aí você pode acrescentar o que você achar que deve, que gosta, né? Então aqui eu vou misturar o meu vinagre. E é o vinagre. Um copo e meio. Pus a proporção certinho de água. E aí eu vou colocar aqui. Quem gostar mais ácido, coloca meio a meio. Meio de vinagre, meio de água. Eu fervo a água, viu gente? E espere esfriar. Eu fervo a água. Pra não correr o risco de estragar, né? Ter alguma contaminação. Então aqui, ó. Pode fazer isso aqui com a colher. Pra ter certeza que o líquido desceu. E aí, põe mais um pouquinho, não enche tudo. E fecha. Eu não vou colocar pra conserva, pra ferver, porque minhas meninas vão consumir logo. E aí, eu faço isso, ó. Misturo. Por causa do açúcar e do sal que tá aqui dentro. De vez em quando, eu posso vir aqui e misturar. E tá pronto a nossa conserva de beterraba. Muito delícia. Muito gostosa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Dê um joinha pra nós. Tchau.